E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo de Omega Strikers. Dessa vez estou aqui pra jogar com a Juliette, cara. E não, não é a Juliette do Big Brother, hein? E o que a gente vai fazer, galera? Essa Juliette, cara, ela é, digamos assim, que é a personagem principal do jogo, né? As principais imagens que tem do jogo, tem ela e o nome do jogo ao lado. Só que tem um problema, ela é uma dificuldade de duas estrelas, diferente... Acho que todos os outros personagens são uma estrela, ou, enfim, é um ou outro que são duas estrelas de dificuldade, né? As estrelas de dificuldade variam de um até três. E, cara, talvez pela questão dela ser melee, eu não tenha tanta facilidade também, né? Dei uma dificultada aí. Mas vamos tentar vencer. O ataque básico dela dá esse soco, tá? O W dela dá essa investida de fogo. Meu goleiro saiu loucão lá, mas voltou, ainda bem que ele sabe voltar. Mas ele não é goleiro, né, Lefa? Ele sabe voltar, mas ele não é goleiro. Ele tem ideia, ele tem um tamanho de uma formiguinha. O gol é assim, ele tem um tamanho de uma formiguinha. Então, mete a bola lá que é gol, meu amigo. Não tem como tirar. Bom, continuando aqui, né? O W dela, ela dá essa investida de fogo bem legal, ó. E o E dela, ela dá esse soco de fogo, que é legal sim, só que eu não sei usar, galera, essas skills. Sendo sincero com vocês aqui, acho que essa personagem é que eu menos sei jogar, tá bom? Ainda assim, claro que eu sempre jogo melhor do que todo mundo do meu time, né? Porque a galera do meu time é sempre muito boa. O ultimate dela, cara, ela dá uma sequência de socos. Ela dá uma sequência de socos assim, ó. E depois ela dá um socão, tá? Dá bastante dano, cara. E é um dano bruto, viu? É um dano bruto que ela dá, porque você pode estar sem a bola, ela só pá, 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 pá. E dá dano na galera mesmo, ó. Quase matei o cara ali. Então é muito louco, ela é muito forte, né? Vamos lá. A melhor skill dela, que eu acho, é essa investida que ela dá, cara. É a única, né? O resto da habilidade é toda a habilidade mais próxima, assim. Tem bastante dificuldade nossa em utilizar. Quase que a gente faz o gol, mano. Bom, é isso, né? Ó, voltou, hein? Mito, viu? Lendário, cara. Vamos lá. Ah, fez o gol contra. O maluco fez o gol contra, ele chutou para o próprio gol dele. Que partida maluca, hein, galera? Bom, estou sendo ajudado, né? Já que eu não tenho uma gameplay tão fina com essa personagem. Que deve ser muito boa, sim, mas... Precisa usar zero, né? Totalmente melee os ataques dela, enfim. Opa! Hum, quase, hein? Boca, posso ficar fazendo e atirando com ataque básico aqui, né? Um ataquezinho ou outro especial. Batendo na galera. Opa! Esse golaço foi insano, viu, galera? O do slime, né? Como sempre, claro, o slime aí roubadíssimo. Muito poderoso. Vambora. Usar mais um dos ultimate para tentar, ó. Olha isso, cara. É. Você viu que eu usei o ultimate ali, já matou o cara já do outro time? Tipo assim, cara, ela é insana, tá? Mas eu realmente não consigo utilizar ela tanto. Mas você viu que eu otei direto ali. Ai, desculpa, galera. Fez um barulhão aí no microfone, né? Você viu que eu otei ela direto ali, né? Deu um monte de porrada e já matou o cara, mano. E a bola também já sai com uma velocidade insanamente alta, cara. Isso é absurdo, ó. A bola já sai pegando fogo vermelho. É uma das maiores velocidades da esfera. Então, cara. Olha lá. Nossa, não fiz aquele gol, hein? Ai. E a bola. Se eu tivesse acertado a bola, é quase impossível o cara tirar, né? Nossa, enganou o goleirão, hein? Ai, não tocou pra mim. Se ele tocasse pra mim ali... Muito lenta. Tá bom. 4x2. Precisamos fazer um gol, né? Pra levar pra casa essa vitória. Temos 1 minuto e 42, cara. Um gol aqui e termina a partida. Vamos ver se a gente consegue. Será que é um gol meuzinho pra fechar com chave de ouro? Ai, se eu pegasse... Ai, mano. Se eu pegasse aquela... A bola tava muito rápida, né, cara? Vamos embora, galera. Um gol. Um golzinho. Um golzinho é vitória. Nossa, era o momento certo. Ai, ai, vem, vem. Eu acho que não foi meu. É, não foi. Não tô aqui na bola. Mas tá bom. Participei, pelo menos, ali. Minimamente. E, galera, essa é a Juliette, né? A personagem principal aí. Principal que eu falo assim, né? A personagem que tem no marketing ali. Principalmente a Juliette. Muito legal. Enfim. Espero que você tenha curtido. Não joguei tão bem com ela, ó. Mas até que, ó. 6 disparos, 22 deslizos, 3 hobbies, 1 knockout, 1 assistência. É. Não fez gol nenhum, né? Então, se prova a não ser o pior jogador da partida aí. Quer dizer, tem um cara que foi nível 6. Fez menos coisas ainda que eu. Mas, pelo menos, do meu time aqui, eu fui o que menos utilizou de uma maneira significativa. Isso daqui são os PDLs. Vocês podem ver. Eu tô bronze, 68%. Pra ir pro próximo ranking, tá bom? Então, aqui, no momento, eu tô bronze alto, 68%. Não sei se depois do bronze alto vem o prata. Eles não explicam isso. Eles até mostram aqui, ó. É empacado do líder mesmo? Não sei. Cadê? Tem uma área aqui que mostra... Eu sei que mostra os elos, né? Personalizar, talvez. Não. Pra skins aqui, talvez. Não, também. Bom, tem uma área aqui que eles mostram os elos. Acho que era pra casa do líder mesmo. Mas eu não... Enfim. Mas não, não funcionou. Vamos ver as missões aqui, ó. Ó, fiz missão. Olha aí, ó. Liberei aí uma fotinha dessa aqui que fica no perfil. Então, tem várias missões, galera. Missões diárias, missões semanais, né? As diárias são as missões azuis. Missões semanais e missões sazonais, né? Que devem ser por temporada. Cara, comecei a jogar hoje. Fiz quase todas, hein? Falta metade, pelo menos, aqui eu fiz, né? Faltam essas daqui ainda. Tem bastante coisa. Vença 200 partidas pra temporada, que é loucura, né? Já venci 24, sendo que basicamente hoje foi meu primeiro dia jogando o jogo. Bom, é isso, galera. Essa foi a personagem. Agora eu vou farmar, porque gravei vídeo com todos os personagens que eu tenho. E aí eu preciso comprar, né? O Dricka, o Ex, o Aimi e a Exer, né? Que tem dificuldade de dois aí pra estar jogando. E os personagens, ó, os próximos três lançam dia 20 de outubro, 3 de novembro e 17 de novembro. Então, nesses dias eu trarei vídeo desses personagens também, tá bom? É isso. Obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.